Lucas Santuzzi aqui, mais uma vez para te apresentar o melhor do mercado imobiliário da Serra. Bom, hoje eu estou aqui no meu escritório em Moradas Laranjeiras, em frente ao Hospital Jain, para te convidar para fazer comigo um tour virtual em um apartamento em Valparaíso, no condomínio Dream Park. Para quem não conhece, Valparaíso é um dos bairros mais antigos aqui da região da Grande Laranjeiras, do município da Serra. É um bairro já totalmente estruturado, com várias redes de supermercados, comércio em geral fortíssimo, ou seja, você não vai precisar de sair do bairro para fazer nada. Falando um pouquinho agora do condomínio, o Dream Park, como o próprio nome já sugere, é um condomínio que tem uma área verde fantástica, muito bem cuidada e uma estrutura interna, um condomínio interno, que sobra para a quantidade de morador que tem. É um apartamento de dois quartos com suíte. Aquele sonho que você tem do closet, dos sonhos, pois é, ele pode virar realidade, porque a planta é preparada para você fazer o seu closet. Então, tem essa particularidade na planta, o preço é de ocasião, então vale muito a pena conhecer. Chega de enrolação, vamos comigo conhecer esse apartamento. E, já sabe, deixe seu like, deixe seu comentário, sua dúvida, eu estou aqui para tirar suas dúvidas. Vamos comigo! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri